Nossa, tira, ó. Nossa. Mega Man X4, 270. Pode procurar aí, ó. É mais de... Ó, isso aqui, fácil, 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 380 contas. Fácil. Tomb Raider 2. O preto, 240. O verde, 220. Harry Potter. 120 reais. Need for Speed High Stakes, 160. Caralho, vocês tanto queriam Harry Potter assim? Oito maluco pedindo. Harry Potter bem alto, né? Judy Dredd, 270. Tomb Raider 3. Aguastini, porra! 240. Soviet Strike, 160. Thunder Strike, 160. Nossa. Sport Car GT, 120. Presta atenção. Isso aqui você compra se você retirar. Por quê? Não tem como enviar. Tá? Ô, Di? Você quer mala de viagem? Ué, eu vou vender. Eu não tenho o que fazer com essas malas, irmão. Cada viagem eu compro. Tem quatro malas. Todas elas são Sansonite. Só compre se você puder retirar. Todas as rodinhas. Todas as rodinhas. Todas as rodinhas. Só andaram em aeroporto. Não andaram em chão comum, a não ser o da loja. Todas em excelente estado. Usadas uma única viagem. Vou vender caro, sim. Dá uma olhada. Preço no Brasil. 1.400. Preço no tiozão. 600 reais. Não tem nada dentro, irmão. É a mala que eu tô vendendo. Ó. Eu vou mostrar as cores. Vocês escolhem. Beleza? Você fala a cor que você quer. A verde é 600. A branca é 600. Não dá pra enviar. A azul é 600. E essa aqui, com detalhe marronzinho, é 600. Todas da marca Sansonite. Só a melhor marca. Galera, eu paguei 100 dólares nos Estados Unidos. Eu só tô vendendo, porque na próxima viagem eu vou ter que comprar outras. Caralho, essa mala vai ser 100 dólares lá. O Jerry levou duas, mano. É, lógico.